Você canta? Eu canto. Você é da onde? Sou de Teixeira de Freitas Bahia, anterior da Bahia. Como é seu nome? Bruninho Moraes, o apaixonante. Muito bem. Eu acho que já ouvi sua música, não? Já, Confissão. Foi na época que a gente estava separado? Ah, foi dele? Eu lembro dessa música. Foi. Essa música é tua história. Eu fui mostrar minhas composições pra algumas pessoas. O cara falou que ela era um lixo. Que minha música não valia de nada. Que eu não ia ser ninguém. Eu com 28 pessoas do TikTok. Postei o vídeo, outras pessoas postaram. Eu acho que o senhor viu e postou. Ali eu recebi o sinal. Que não era pra desistir do meu sonho. Passei dois anos orando adeus. Quando foi agora, eu tive um sonho. Que eu chegava nessa porteira com o violão. Vi uma mulher com o violão azul. Uma luz que brilhava muito forte. E o senhor falava, eu estava te esperando. Eu assustava, senti o derrubo do meu coração pra vir. Falei, minha avó, eu vou. Eu só tenho dinheiro da ida, mas eu vou, minha avó. Um não, eu já tenho e a avó. E ela, vai, meu filho. Eu vim, fiquei, passei três dias, três noites. Conversei com todo mundo aqui. Contei minha história. Eu nunca pensei que vocês iam sair daí. Mas, meu Deus, é forte. E o senhor saiu. Canta pra gente ouvir um pouco. E eu estou feliz de ter vindo o senhor. A música que o senhor postou foi essa aqui, ó. Vou falar baixinho pra ninguém saber. E o fim da nossa história acabou de acontecer. Sendo sincero, estou a chorar. Eu nunca imaginei que poderia suportar. Tá doendo, me machucando. Mas eu não vou aprender a desgostar de você. Não pense que vou desistir. Pois esse amor já fez morada em mim. Eu não vou anular as nossas faltas juntos. Porque eu te amo muito, 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 muito. Estou triste em saber que a gente terminou. Mas vou fazer de tudo pra reatar o nosso amor. Que não acabou. Que não acabou. Que não acabou. Gente, você canta demais, cara. Que voz é essa, é louco.